Alepo Antes de que era uma cidade muito bonita, uma cidade maravilhosa, mas entraram um pouco tirolista, o governo não sabe como tirar esse sol já, fazer bomba, matar os mitos, matar crianças, mulheres, todo mundo. Mas você tem esperança que a guerra termine na Síria, que um dia o país volte a ser o que era? Um dia a guerra vai e termina, mas ninguém sabe quando, um ano, dez anos, vinte anos, ninguém sabe não. Baruá, você estudava veterinária, e agora você está vendendo comida árabe. Você se sente bem recebido no Brasil, você está gostando de viver no Brasil? Estou gostando de viver no Brasil. O Brasil é um país muito bom, um país diferente. Sim, mas a pessoa, eu gosto do Brasil porque a pessoa daqui, quem vem comprar, você é sírio, bem-vindo, o país está triste. Ninguém fala coisa, ah, você é sírio, tirolista, você é sírio, não sei o quê, entendeu? Sou brasileiro ou não faz isso? Sou brasileiro ou... Eu gosto do Brasil por causa do brasileiro, entendeu? Como o Baruá falou, Alepo era um dos principais centros culturais, a cidade cosmopolita maior da Síria e que agora está destruída, virou um símbolo da destruição, um símbolo do que está acontecendo de pior na humanidade, uma cidade que está devastada pela guerra. Nós vamos falar disso no Sem Fronteiras de hoje e também da influência geopolítica dos países em torno da Síria, da Turquia, da Rússia, do Irã e até a influência mais distante dos Estados Unidos. Onde ação do qualidades? Al-Assad, de que estão aliados? Cada um interest natureza em manter o Al-Assad em power. Porém, sempre desde o início, antes da guerra, Irã foi a ally da Syria. Onde está a força de armas para a Syria em tempo de o Al-Assad, father and has been a long time supporter of Syria. It also has a naval base that it benefits from, that it got an exchange for support for Syria. And Turkey has an interest in Syria that is not so much in the preservation of Al-Assad, but in the preventing of a Kurdish mini-state developing in the northeast. So, with three countries supporting Al-Assad, who have military power in the area, Russia has airplanes, Iran supplies troops, Turkey has the biggest army in the area and could supply troops if they were inclined to. Aleppo, no fim de 2012, quando a cidade sofreu a invasão de rebeldes, ficou dividida a um meio, metade dominada pelo regime de Bachar Al-Assad, outra metade nas mãos dos opositores do regime. Os alepinos, que ficaram no lado leste, passaram a ser controlados por opositores. Não interessava se eles apoiavam ou não o regime. Já os do lado oeste, independentemente de gostar ou não de Assad, tinham que aceitar o governo sírio. Alguns, claro, no início ainda cruzaram de um lado para o outro. Mas essa movimentação, aos poucos, ficou arriscada, sendo necessário atravessar a linha vermelha do fogo cruzado. Além desse drama, a violência prosseguia. Assad bombardeava o lado leste, sem diferenciar militantes de civis. E os rebeldes, cada vez mais radicais, lançavam morteiros contra a parte oeste. O número de vítimas inicialmente era de centenas, viraram milhares, dezenas de milhares. Essa guerra de Alipa é o tipo de guerra moderna. É uma guerra diferente das guerras tradicionais, é a guerra que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Que é uma guerra muito midiática, uma guerra muito de propaganda, uma guerra muito de imagens. A gente estava comentando aqui agora há pouco sobre pessoas que constroem mais, às vezes em outros lugares, e dizem que é Alepo, muitas vezes com sofrimento infantil. E esse é o tipo de guerra que nós temos atualmente. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a situação humana em Alepo é uma situação gravíssima. Não há dúvida disso. É uma situação realmente muito séria. A forma pela qual é alardeada, muitas vezes, pode aumentar de um lado e enfraquecer ou diminuir, diluir um pouco a sensação de sofrimento que a gente tem em outro. A gente está num lugar simpático, o Café Grégora, no bairro da Glória, no Rio. Não podia ter um lugar mais distante da crise da Síria. Mas tem uma pessoa aqui que leva a Síria na alma, a professora Huda Blum Bakur, que é professora de estudos árabes da UFRJ e que nasceu em Alepo e veio para o Brasil com 19 anos. E seu pai está em Alepo agora, né? Está nesse momento em Alepo. Para você, como é que está sendo acompanhado o que está acontecendo lá? Pois é, é um outro tipo de conflito, um conflito interno, porque ao mesmo tempo que não é possível não acompanhar as notícias, não saber o que está acontecendo na minha cidade natal, também são imagens que falam direto à alma, que machucam imensamente. você vê a sua cidade em estado de destruição, né? Mas notícias de guerra e de vida acabam chegando até nós, nós que temos pessoas que moram lá, né? Então, o nosso distanciamento aqui faz com que a gente imagine que não existe mais um Alepo, que não existem mais pessoas vivas, que as últimas pessoas vivas estão sendo levadas em comboios e que não corresponde à realidade de fato, né? Tem pessoas, principalmente, claro, na parte ocidental, que é a parte que ainda mantém uma certa estrutura, um certo cotidiano de vida, mas sofre a consequência da guerra, né? De uma forma bem, bem, bem presente, mas por eles estarem lá durante esse tempo todo, vivendo paulatinamente o agravamento, eles não percebem a gravidade, talvez, do que esteja acontecendo, como nós aqui de longe percebemos. Que área é essa de Alepo, que esteve sob controle dos rebeldes durante quatro anos? Que área exatamente? Quem são essas pessoas que vivem ou viviam ali? Pois é, é a área central, onde se concentra a parte histórica da cidade, a citadela de Alepo, que é conhecida, o mercado de Alepo e esse é o central. E aí vamos indo para o leste, que são os bairros que são os bairros mais populares, mais populosos, com uma renda menos favorável para aquela população e que tem as construções dos prédios, da vida, do cotidiano deles um pouco distinta e que não era muito percebida em épocas de paz. Para a gente entender um pouquinho essa história de Alepo, a gente precisa pensar também na Síria, precisa pensar na ascensão do Bashar, enquanto o presidente da Síria e lembrar que o projeto político do Bashar não incluiu essa franja. ele quis tomar atitudes e medidas liberais que não favoreceram uma população que tem uma carência da relação dela com o Estado, que o pai dele, o Ralf, ele conseguia fazer com que isso funcionasse. Então a insatisfação estava vindo num crescente invisível, porque uma população periférica em geral ela é invisível para toda a sociedade, quiçá para o mundo, para o Ocidente, para lugares tão distantes. Na Síria, diante da guerra civil, as divisões não eram sectárias, diferentemente do Líbano. Em Damasco ou Alepo, não se perguntava a religião da pessoa. A identidade síria e árabe era a mais importante. O caráter islâmico do país ficava em segundo plano. Eu tenho apenas ido ao Alepo, e que foi em 1971. É uma cidade maravilhosa, muito open, ethicamente muito misturada. Eu me lembro, em bazaar, falando com os produtos de turquistas, em turquistas. Em 2011, eclodiu a Primavera Árabe, mas na Síria, esse levante não seguiu o mesmo processo da Tunísia e do Egito. A guerra civil na Síria pode ser entendida no contexto da Primavera Árabe. Já tem alguns anos. A Primavera Árabe começou em 2011. E foi um movimento no qual a gente teve alguns países, em alguns países a gente teve um crescimento das insatisfações populares acerca de governos que estavam no poder há muito tempo. Então, se a gente for pegar o governo do Mubarak no Egito, por exemplo, já estava há mais de 30 anos no poder. governos como o da Tunísia, governos como o do Iêmen. E, surpreendentemente, coisa que muita gente não esperava, esses governos foram caindo. Então, o governo do Mubarak, por exemplo, caiu em 2011. E isso acabou aumentando ainda mais, portanto, a vontade das pessoas de irem para a rua e protestarem contra os governos que as incomodavam. Isso, naturalmente, levou uma preocupação para governos que estavam no poder há muito tempo, que tinham exatamente esse perfil, de se agarrar ao poder e permanecer no poder a todo custo. Um deles foi exatamente a Síria. E o Bashar al-Assad, que era o presidente desde 2000, mas se a gente olha para 2000, parece que é pouco tempo, né? Então, fazia apenas 11 anos que ele estava no poder naquele momento. Mas o pai dele, o Rafi al-Assad, era presidente dele há décadas de 70. Então, a família al-Assad estava no poder há muito tempo. E a forma pela qual ele reagiu foi uma forma muito dura. Isso levou, portanto, a uma radicalização da população síria. A gente teve um aumento dos protestos, um aumento da reação do governo. E aí você tem uma escalada. Essa guerra saída na Síria, portanto, ela, grosso modo, a gente pode entender que ela está dividida, aqui simplificando bastante, em três grupos. A gente tem o governo da Síria, o governo da Assad, tentando se manter no poder. É um governo que tem o apoio de alguns parceiros muito importantes para a região, como a Rússia, como o Irã. A gente tem um grupo que ascendeu a partir de 2011, que é chamado, na verdade, o Exército Livre da Síria, que é uma oposição democrática. Então, que é uma oposição que quer derrubar o Assad para convocar eleições. E eu digo, grosso modo, pelo fato de que é um grupo que é pretensamente homogêneo, mas é absolutamente esfacelado em diversos grupos. Talvez até 2012, 2013, tivesse uma certa unidade. Desde então, é quase que uma franchising. Você tem inúmeros grupos que se dizem parte desse Exército Livre da Síria. E a gente tem um grupo oportunista, que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico surge exatamente nesse contexto de esfacelamento da Síria, dificuldade muito grande de estabilidade no Iraque. Então, o Estado Islâmico aparece como uma terceira parte. Como é que é a relação desses rebeldes, que estavam ocupando essa parte de Alepo, com a população? Bom, era uma população que estava, de uma certa forma, esquecida, né? Que estava reivindicando uma mudança, porque o início desse levante, digamos, foi popular. Ele se tornou bélico, digamos, recentemente. Eles conseguiram se associar ou estar presente no dia a dia das pessoas, podendo prometer uma mudança na vida deles, uma melhoria de vida, mudando-se o governo. E muitas pessoas, muitos jovens, que estavam sem perspectiva, sem trabalho, sem possibilidade de pensar o que fazer da vida e tal, pensando se viaja, se fica. Eles têm muito nessa relação com o acidente, como se fosse o outro lado prometido da vida. E acabaram conseguindo um apoio no início popular, mas que a sua, a vitória, digamos, deles, não é relativa a esse apoio popular, e sim a apoios estratégicos de fora, que não dizem respeito à população. A fronteira da Turquia com a Síria não fica muito longe de Alepo. Esses grupos rebeldes, portanto, começaram a crescer nos arredores da metrópole. E eram mais preparados do que as facções atuantes nos subúrbios de Damasco. Em Alepo, o regime sírio não contava com o apoio do Irã e do Hezbollah para se defender. E esses grupos se focaram na proteção de Damasco e de Homs, perto da fronteira com o Líbano, que é a área mais importante para o regime de Teherã. Alepo, distante, no norte da Síria, ficava isolada do regime. Era considerada fundamental pela oposição porque, uma vez conquistada, poderia se tornar a capital de uma Síria anti-Assad. O regime sabia disso e tentou ao máximo defender a metrópole, inclusive com o apoio de milícias cristãs e alauítas para o regime. Mas, no fim de 2012, a bolha de Alepo explodiu e a cidade foi invadida pelos rebeldes. O regime reagiu com força e a destruição da milenar metrópole síria teve seu início. Se um lugar pode resumir a guerra da Síria, esse lugar é Alepo. Ao longo desses anos, em alguns períodos, imaginava-se que os opositores conseguiriam derrubar o regime no lado oeste. Em outros, parecia que o líder sírio conseguiria a vitória final. O pêndulo, sem dúvida, mudou quando a Rússia decidiu intervir no conflito a favor de Assad. Os bombardeios se intensificaram. Chegaram milícias armadas pelo Irã para ajudar. O exército sírio foi reforçado. Depois de um cerco de meses, as forças do regime dominaram o lado oriental. Essa rendição em Alepo e o que está acontecendo agora, em seguida a isso, está sendo negociado em Moscou. Uma conferência com Rússia, Turquia e Irã. Estados Unidos estão fora. Qual o significado geopolítico disso? A Rússia tem uma influência muito natural no Oriente Médio. Depois do fim da União Soviética, ela quase que voluntariamente abriu mão desse papel. Ela tinha muitos problemas internos. Ela queria consolidar a Rússia. Ela queria uma aproximação à Europa em diversos momentos. Mas agora a Rússia, ela lembrou do Oriente Médio e ela quer voltar a ter uma influência por ali. Não por acaso, está acontecendo em Moscou, como você falou. Então, é a Rússia chamando a responsabilidade para si. Você tem o Irã, que é um aliado da Rússia nessa guerra civil na Síria. É um apoio ao Assad. Então, foi escolhido pela Rússia para fazer parte das negociações. E tem uma influência muito grande na região. Uma coisa que eu quero lembrar é que o governo do Irã é um governo chiita. Então, desde 1979, quando a gente teve a Revolução, é uma teocracia chiita. E o governo do Assad é um governo alaúita. Por mais que ele seja laico, então a questão religiosa para ele não é tão forte assim, ele é um alaúita, ele é de família alaúita. E os alaúitas são um ramo do chiismo. Então, existe uma certa relação, se não puramente religiosa, pelo menos de uma tradição de proximidade e tudo. Então, você tem uma Rússia que apoia o Assad, que traz o Irã para o seu lado. E existe, mais uma vez, um reconhecimento muito grande da importância turca. A Turquia também passou por uma mudança recentemente em posição com relação ao Oriente Médio. Durante algum tempo, a Turquia se voltou mais para a Europa Ocidental. Ela queria se modernizar, ela queria ser um Estado mais ocidental. Queria entrar na União Europeia, exatamente. Então, essa é uma mudança relativamente recente que o governo do Erdogan faz, que é se voltar mais para o Oriente Médio, ser mais influente na região. Então, são os três países que, nesse momento, têm uma influência muito grande naquela região. E me parece que é um recado também. Você tinha uma relação muito ruim entre o Putin e o Obama. Uma relação ruim, muito velada. Houve várias tentativas, sem grandes resultados. Então, havia um certo desconforto ali. E existe uma mensagem que é passada, que é os Estados Unidos não estão mandando aqui na região. Eles ficam financiando esses rebeldes que não nos agradam. A gente vai tomar a decisão aqui entre nós. Somos nós que somos os maiores interessados aqui na região. Então, alijar os Estados Unidos nesse momento me parece, mais uma vez, é um elemento muito simbólico. É muito claro que você faz questão de alijar os Estados Unidos nessa negociação. Eu acho que é muito importante olhar para o acordo entre os Estados Unidos e os Estados Unidos para monitorar essa evacuação. Isso é algo novo. All três de esses países têm um interesse em ajudar al-Assad, mas também têm um interesse em um outro. Então, o Tio e o Tio e a Russia, após o atual场 do signor da ramassagem do caso do Russian ambassador para a Turquia, mas a Tio e a Russia simplesmente se aproxima com a relação entre os Estados Unidos e o EU, a Reino Unido, começaram a me separar de Tio. Então, Tio e a região da Uriu para a Uriu para uma relação da Uriu para o russas. orientação. A Russia ambassador was shot in Ankara and the gunman was shouting, we die in Aleppo, you die here, and other things about Syria and Aleppo. What do you make of that? I think that the purpose of the assassination was to dramatize Turkey's failure to participate in the war against President el-Assad in Syria. There are parts of Turkey, particularly in the south, that have historic relations with Syria. There are parts of Turkey where Arabic has still spoken, you know, on the street. You have parts of Turkey who have had many, many Syrian refugees. And I think there's a lot of sympathy with Syria in the southern part of Turkey. I don't know where the gunman was from. So this assassination is quite different from the other attacks that have taken place in Turkey in the last six months. Syria. Well, it was specifically related to Syria. A Syria was allied to the Soviet Union and very close to the Russians for decades. How are the Syrians now seeing the role of Russia in this war? Depends on which Syria we are talking about. Well, many, for example, I see, I have contact with many people who still live there, I mean, with poucas people who still live there and many people who have been out there and many So, in Europe, majoritariamente, there are some here in Brazil, and I see that the reaction of the population, of the population, of the class media, she wants to see, to see, to see, imagine that it will be good again. So, there is an image of Putin and the Salvador, the army of Syrians, and I see, I'm using this term, reconquistar, Aleppo, and I look at the images and I think, what is reconquistar a place, at the end of the day? Because, as you see, as images are destroços and people fuging. So, what do we understand as reconquista? It's purely a question of territory, for me, it's a game of war, I don't know how people are there. Now, this queda of Aleppo, this victory of the government of Syrians, what does that represent in this desenrolar that you described at the beginning? Is it the end of the rebellion, is it the end of the rebels? What is it? Not the end, certainly. You will have a tendency that you have to do now, but it's a war of guerrilla. So, without having a big city, or what we call the Exército Livre of Syrians, there are many groups that are called the Exército Livre of Syrians, but you tend to have, therefore, a spread of these combatants. Naturalmente, many died, 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 for example, from the exército of Assad. I don't think it's impossible that many people pass, for example, from the Estado Islâmico, but I believe that you have a movement that will maintain as combatants, but it's going to spread, it's possible to be installed in other cities. So, I think it's very far from a conclusion of the conflict in Syria. I think that the evacuation and the resumption of government control of the Aleppo really marks the end of the war. When you get to the point where one side is definitely going to win, then that side usually offers an amnesty to the remaining rebels. Turn in your arms and we will make peace and we will not go back and punish you for the rebellion. The remaining problem will be eastern Syria. That is where ISIS is in control. And the United States has made it clear that it feels that it should play a major role in fighting ISIS. So, I think that fight will continue, and probably in conjunction with the Russians. But you think that now that the government has managed to return the Aleppo, this rebel faction will end? No, no, I think it will. I think that we see a second Iraq, a situation with a lot of instability, which will last many years, as in Iraq until today. They also managed to re-stabilize, but I think that the peak, the peak of a deadly conflict that involves massively the population, it seems to me that, at this moment, it is going to be a little out of the scenario. Here we go.